Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindo de volta do A4TWAS aqui no canal do Aka Mais prazer ter vocês comigo e antes de começar eu quero te dizer o seguinte Se você está assistindo esse vídeo no dia que saiu, dia 22 de janeiro, tá? Se você está assistindo hoje, domingo Isso significa que amanhã nós teremos uma live especial E essa live especial vai acontecer aqui no YouTube mesmo, tá? Aqui no YouTube às 19h E por que essa live é especial? Essa live é especial porque além de eu estar jogando aqui e batendo um papo com vocês Que é uma coisa comum que tem uma live Eu vou sortear mais de 40 jogos pra vocês, tá? Esses jogos serão destinados pra todo mundo que contribui financeiramente de alguma forma com o canal Seja sendo padrinho, membro, sub no Twitch, enfim Se você contribui de alguma forma vai acontecer isso Além disso, além disso, eu também vou sortear jogos pra quem estiver assistindo a live Tá bom? Então não perca a live de amanhã a partir das 19h Porque vai ser muito legal, preparei algumas coisas legais aqui pra gente fazer durante a live Então fica comigo, vai ser bacana, tá bom? E agora, vamos pra jogatinho do Art Fortress Porque tem algumas coisas que eu quero comentar com vocês Alguns detalhes que eu percebi E algumas coisas que nós precisamos fazer Vamos lá Galera, pra começar, né? Você sabe, quando eu venho pra essa tela aqui, o que eu vou fazer? Vou pedir pra você descer, deixar aquele like Se inscrever no canal, ativar o sininho Ficar pedindo todo o conteúdo que eu sempre trago aqui Não se esqueça de deixar suas dúvidas sobre o Art Fortress aqui embaixo também Porque vai ser um prazer conseguir ler e conseguir trazer essas respostas aí pra vocês De repente, com coisas que eu até não sei E eu acabo aprendendo pra trazer pra vocês Isso é muito... Isso contribui muito pra mim também Tá certo? Então vamos lá, galera Galera, é o seguinte Eu estou tentando dar uma reformulada aqui E eu também tava dando uma olhada O quarto do nosso barão aqui O barão Fábio Siqueira, né? Ele ainda não está sendo o suficiente pra ele, né? Por isso que tá amarelinho aqui, ó Ainda não é o suficiente pra ele Ele pediu por quê? Isso aqui tá proibido Eu tenho que fazer shirt Mas eu tô fazendo as minhas shirts Então tá tranquilo Beleza Então, isso aqui é uma das coisas que a gente tem que fazer Arrumar esse quarto Certo? É uma das coisas A segunda coisa, pessoal A segunda coisa que eu queria fazer É o seguinte Na verdade, tem algumas grandes obras Mas eu vou deixar as grandes obras um pouquinho mais pra frente Eu quero mostrar aqui pra vocês Olha só Eu mandei que fosse cavado aqui Mais alguns... Mais alguns níveis aqui, tá vendo? Nível 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105, 106 Até os 110, tá certo? Por quê? Eu tô querendo achar magma, galera Já tem um tempo, tá? Porque eu tô querendo achar magma aqui Pra começar a economizar madeira e tudo mais Porque a madeira que nós estamos produzindo No geral, não tá sendo o suficiente E os elfos já estão enchendo o saco, né? Vocês repararam? Os elfos vieram aqui, encheram o saco e tal Inclusive tem uma caravana élfica aqui por aqui, né? Tenho quase certeza Vamos dar uma olhada aqui Tá em Creatures, Others Eu tenho quase certeza que tem elfos aqui Tá querendo negociar comigo, não tem? Ah, tem Aqui, tá aqui, tá certo? Vou negociar com ele Baby Vamos negociar com esses caras aí Não tem nada pra fazer Ah, esquerda Trap Zone Esquerda Pair Bridge Ok Ah, da Pull the Lever Ah, o barra possível E é isso Vamos pausar Muita coisa acontecendo Muita, muita, muita tranqueira acontecendo Durante o Forge, tá galera? Ah, outra coisa Aqui Eu mandei que mais coisas foram desconstruídas aqui Essa Well, ela tá quase pronta O problema é que ela tá suja, tá? Eu não sei exatamente como limpar isso aqui Pra ser muito sincero Eu aprendi uma coisa Que quando a pedra, ela tá com smooth Assim, ó Ela não vai virar lama Então, isso aqui já vai contribuir Pra que menos lama seja feita da próxima vez Só que ainda é complicado, né? Isso aqui, isso aqui não tava coisado, né? Tá, então vamos coisar Já que não tava coisado, vamos coisá-la Beleza Além disso, nossa torre aqui, galera, ó Ela tá pronta, né? Falta alguns detalhes aqui de chão Que eu mandei trocar aqui Falta o chão aqui em cima também Mas essas torres aqui já estão prontas Eu estava pensando talvez em alongar Essas torres até essas pontas aqui Pra gente ter defesa das laterais aqui também, né? Seria maravilhoso Coloca, imagina, um grupo de arqueiro em cada lugar e tal Na hora da defesa seria bem da hora Não sei se a gente vai fazer isso agora É uma das grandes obras que a gente tem que fazer, né? Eu preciso esperar o tempo passar, galera Porque tem muita coisa aqui pra ser feita Tá, tem muito trabalho aqui pra ser feito Alguns trabalhos aqui embaixo que eu mandei ser feitos Que eles nem começaram a mexer, tá? Então isso são detalhes que eu tô fazendo aqui Deixa eu mover goods pra cá E nos goods eu digo beans E nos beans eu quero beans que contém tranqueira Deixa eu achar aqui, galera, um segundo Ok, já mandei algumas coisas sendo trazidas pra cá E agora eu tenho que prestar muita atenção Porque tá proibido Nós começando... Imigrantes, finalmente! Yes! Cadê? Cara, nem acredito Fazia anos que imigrantes não chegavam Uau! Gostei Combat skills Labor, legenda, fish the sector Ok? Tem um fish the sector Só você que chegou Só ela? Ah não Mais um aqui Deixa eu ver Health Não, na verdade eu quero... Cadê? Literário Não, 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 não Não, não, não Quero ver... Skills aqui Hum... Tá Combatente Não Normal, ok Então normal Vamos ver mais um Health Skills Combat Não Tranquilo também Por enquanto só anões tranquilos Anões que eu não preciso me preocupar Ó Skill diagnostician Bom Temos um médico aqui Tem combate também Legal Mais um Mais algum Cadê? Ok, mais um Talento do wax Wax worker Muito bom Porque a gente tá precisando Dar um jeito de cuidar Das nossas wax mesmo De fazer coisas com as nossas wax A estrutura Perfeito Mais um aqui Vamos ver Skills Talent do x maker Ok? Nada demais Mais um Você Olha esse cara aqui Olha que cabelo da hora, cara Uau Bem da hora Glass maker Moon dresser Ok, beleza E mais Mais um Uau Quantos chegaram, velho Isso aqui é um Darwin child Agora, né Agora é as crianças Mais um Aqui, pronto Enode Helicranet Jim Cutter Novice Armor User Discipliner Observer Fighter Wrestling Dodger Tá bom Enode Zene Gudar Tá certo Interessante Deixa eu ver O que ela tem Aqui mesmo Skills Combate Armor User Discipliner Observer Fighter Wrestler Dodger Tá Eu vou colocar ela Exatamente aqui Como é que é o nome dela? Enode Zene Gudar Enode Zene Gudar Acho que ela deve estar lá Por os últimos Que ela acabou de chegar Exato Aqui ó Enode Zene Gudar Seja bem-vinda A nossa Aos nossos arqueiros Deixa eu ver você Skills Hum Tá Não vai Não vai Nada demais Ok Chegou Mais um Viabilidades Velho Chegou muita gente Raimaster Potassium Maker Uau Combat Proficiência Sword Dwarf Proficiência Shield User Hum Tá Ah Eu acho Tem espaço aqui Não tem né Não tem Eu preciso de Hammer Dwarf Essa é a verdade Eu preciso de alguém Pra ser meu Hammer Dwarf Poderia ser ela Cara Poderia Poderia Ela tem boas habilidades Porque ela tem Shield Ela tem Armor Discipline Observer Fighter Dodger Seria bem interessante Ela não manja muito A arma dela ainda Mas eu poderia Fazer ela como Hammer Mad top Tá Deixa ela aí Vamos ver se tem mais um aqui Skills T4 Animal Trainer Combate nenhum Véio do céu Quantos anões chegaram? Uh Ah Essa aqui Ele só assim Malha malha Usa Ele finge que usa né Mas tem mais um aqui né Que é o Reg Aterdamit Pissat Tá bom Você Uh Várias habilidades aqui Ok Nada demais Você Highmaster She's Maker Da hora Hammer Dwarf Yes Temos um Hammer Dwarf Nosso primeiro Hammer Dwarf Normal Usul Gather She's Maker Tá bom Ah Legal Legal Temos um Hammer Dwarf E acabou? Aparentemente Não Não acabou não Uh Tem mais ainda Velho Deixa eu renomear Aquela Aquela Anã É você né É você não é É Eu vou renomear você Eu vou colocar aqui Você para Deixa eu pegar o nome De algum inscrito Aqui pessoal Ah Vamos colocar o Bruno Carvalho Aqui que eu acho que ele não tá Bruno Carvalho Pronto Ok Deve ficar mais fácil De eu achar ele depois Hum Tudo Tudo Esse cara aqui Normal Social Tem bastante coisa de social Interessante Vai lá Mais um Vamos ver Skills Velho do céu Quantos anões chegaram Chegaram todos os anões Uma vez Glassmaker Tal Eu fiz Spear Mais um Para nos defender Interessantíssimo Acabou? Acho que acabou Galera Acho que acabou Legal Então nós vamos ter mais Uma galera aí Para treinar E o que eu vou fazer Eu vou fazer esse treinamento Deles espelhados Com o treinamento Que a gente já tem E eles vão ser nossos Hummer Dwarf Dessa forma a gente sempre vai ter Um exército ativo Legal Deixa eu chamar o Broker Para cá Provavelmente eu já trouxe Não Está esperando Esperando um item Aqui Waiting for One item Galera está treinando Beleza Lauter Words Dwarf Masterpiece Whatever Meio shirt Deixou O rei feliz Deixou o maior feliz Na verdade Beleza Galera está treinando Legal Tem uns itens Estão aqui Então Ok Deixa O broker Ainda não está aqui O broker O que você está fazendo O cara Pode acessar o depósito Eu sei que ele pode Oi Find mil Tem um que iraiado Aqui What Tá Bora Cadê o broker O que ele está fazendo A vida Ele não veio aqui ainda Falta o meu broker Até morrido A gente não Não ter visto Tá Isso está Começando a me preocupar Nobres Nobres Meu broker é quem É o próprio rei Interessante O próprio mayor Perdão Deixa eu achar ele aqui Ele estava Moscando aqui Fazendo alguma outra coisa E agora ele está Voltou para cá Para fazer um meeting De novo Eu preciso de você lá Meu querido Ele está conversando Com o Júlio César Olha que coisa O Júlio César está meio tristão Como sempre Tem uma petição ali Já já a gente vê Vamos lá Ah Eu preciso mostrar uma coisa Para vocês galera Preciso mostrar uma coisa urgente Para vocês Tá Vem aqui Trade E deixa eu pegar As coisas aqui Que tem que negociar Ok galera Peguei tudo aqui Está vendo E eu estou bem cuidado Para não pegar O nosso artefato aqui E também para não pegar Os braceletes E coisas que eu não poderia Trocar E agora vamos pegar Algumas coisas deles aqui Primeiro Seria Uau Esse negócio é bem caro Uau Seria interessante Pegar alguns instrumentos Instrumentos sempre São bem vindos A gente está precisando De alguns instrumentos Faz tempo que eu não faço Nenhum Então Está tudo ok Vamos pegar Puzzlebox aqui Para as nossas crianças Também Acho que vale a pena Mais Toolbox aqui E tudo mais Acho que isso está ótimo Tem um warm cage Não quero warm cage Blackbeard Não Não quero blackbeard Jaguar também não Não quero esses bichos Cotton cloaks Isso aqui Isso aqui a gente não poderia Utilizar Então não faz sentido Pegar Essas roupas aqui No geral Acho que a gente Não vai conseguir Utilizar Bucklers Shields Isso aqui pode ser Não faz diferença Do material Que são feitos Os shields E tudo mais Só que assim Já não A gente vai usar O negócio de steel Porque sim É bem mais legal Headscarfers Não Galvans Não tem nada De 100 Estou sendo Comida Essa vez Tem algumas arrows Aqui Tá bom A gente pega as arrows Algumas tranqueiras Que a gente não precisa E daí tem comida Comida a gente pega todas Mas faz sentido A gente pegar Trousers Não Greaves Não Loincloths Não Skirts Não Splints Pode ser Daí eu não preciso Fazer Crunches Também Isso aqui são Coisas de Médicos Os médicos Usam Uh Altar de zinco Quero Porque daí eu já não preciso Fazer um Vamos utilizar Exatamente um agora Grown on Isso aqui São Coisas Pra fazer Pra fazer instrumentos Beleza É isso Tá ótimo Trade Thank you Passar bem Tchau Não quero ficar perdendo tempo Com isso aqui não Legal Ok Vai embora Então é o fim Tá ali Ah Petição Vamos ver o que tá rolando aqui Gostaria de se juntar Usuglar Sailor blotted Não Não quero Thank you Falando nisso galera O que eu queria mostrar aqui pra vocês Rapidinho Olha só Cadê Agora o bagulho Ok Pronto Isso aqui é o nosso templo Né O templo dedicado a todos os deuses A gente vê aqui ó Sem deus particular Nós temos um templo aqui em cima Que é dedicado ao The Fatted Né Que é a galera que ora bastante pra ele e tal E também tem outro templo aqui Que nós começamos a fazer galera Eu quero mostrar Isso aqui é a Guildhall Deixa eu mostrar aqui pra vocês Agora cadê o templo né Aqui pronto Aqui ó Isso aqui é outro templo que eu estou fazendo nesse momento Isso aqui foi a petição que eu aceitei lá no episódio anterior É o templo pro The Hateful Denomination Tá vendo A gente tá fazendo aqui Legal é que agora a gente acabou de arrumar um altar né Falando nisso Isso acontece Tá pronto Agora sim Vamos aqui em Furniture Vamos em altar Quero colocar no meio Até pode ser Ou pode ser aqui na frente Dois aqui ó Ficaria legal também Dois aqui ou um no meio Acho que não tá exatamente no meio né Isso aqui é par Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Não Não tá no meio sim Vou colocar no Deixa no meio vai Tá bom Coloca o altar aí Que a gente acabou de pegar E o templo ele já fica decente né Aqui dá pra ver o valor dele Tá de quinto e cinquenta E ele vai evoluir de Shrine Pra dois mil Que é Ele precisa do templo né Agree to build temple Tá vendo Pra dois mil Quando ele tiver dois mil de valor Legal Mais uma petição O que que tá rolando The Hall of Vestibules Has many members E requer uma guild hall Tá bom Craft Dwarf Guild Basicamente né Tá Craft Dwarf Guild Aceitar isso aqui A gente faz ela já já Slaughter Tal Ok Que isso O gato adotou Zephon Cochaca Ok O que é você Tiago Luiz Meu Zumbi favorito Tá Então O templo aqui tá Tá bem feito né Teria que evoluir muito ele agora Deixa eu olhar uma parada aqui Rapidinho Cadê o outro templo Aqui Esse templo aqui Quanto de valor que ele tem Eu tenho três mil E ele é um templo agora Tá vendo É isso mesmo Esse aqui Ele tem quanto de valor Três mil também é um templo É Eu realmente preciso evoluir Aquele cara lá Eu preciso decorar ele Porcaria Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui galera Um segundo Ok galera Já mandei que algumas coisas Foram ser feitas aqui Até tem demais né Tudo bem Vou tirar Vou tirar desse lado Aqui e aqui Aqui e aqui E aqui também Ótimo Tá ótimo Deixa assim E deixa isso aqui dessa forma Acho que vai ficar legal Que eu vou colocar umas cadeiras Com algumas mesas aqui na frente Pra galera Sentar e rezar E tudo mais Vai ficar da hora Vai ficar da hora Ok Deixa as coisas acontecendo aí Ah Guildhall né Guildhall Eu já tinha preparado um lugar Pra fazer Guildhall Que é justamente Onde está minha Guildhall Onde está ela Onde está Minha Guildhall É aqui Não Cadê Ué Esse aqui é o quarto Do coisa Esse aqui é a biblioteca Esse aqui é o templo Aqui é a Guildhall Certo Aqui é a Guildhall Ok Pronto Guildhall Eu quero fazer mais algumas Guildhalls Pra cima ou pra baixo Então eu preciso de mais uma pelo menos Deixa eu escavar isso aqui rapidinho Galera Um segundo Pronto galera Fiz isso aqui simétrico com isso aqui E a gente vai trabalhar aqui Pra fazer a Guildhall Tá certo Legal Então deixa a galera Fazer o que tem que fazer Muita coisa né Que os anões estão exigindo agora Tudo bem Deixa eu ver como é que estão os meus nobres Aqui O prefeito ainda está reclamando Com o barão Que está reclamando ainda Com O coisa dele Deixa eu ver Planitur Tatuas Deixa eu ver se eu já consigo colocar Estátuas aqui Não consigo Minhas estátuas não estão sendo feitas Eu tenho que olhar O que está rolando O Júlio César Capitão da guarda Ele está chateado Tá Isso é ruim Isso é bem ruim Porque agora a gente tem um capitão de guarda Que está Fudido da vida né Um capitão da guarda Que está fudido da vida Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou liberar o Júlio César Cadê ele Aquele é o capitão da guarda velho Perdendo um membro importante aqui Vamos lá Eu quero Vamos aqui em labor Cadê o Júlio César Júlio César Capitão da guarda Ele está Ele está bloqueado Para fazer somente essas duas coisas Tá vendo Eu vou desativar ele Vai fazer o que ele quiser Vamos ver se isso vai melhorar o humor dele Eu sinceramente não sei se vai Talvez melhore Não sei E talvez eu devesse tirar ele De capitão da guarda também Véi What Os meus caras aqui Ah não Tá correto Tá correto Será que eu poderia Trocar ele Por alguém Ninguém aqui tem habilidades relevantes Tem o Lord Ban Que é Expert Marques do Ar Mas ele é o cara exatamente Que a gente aposentou Talvez ele deveria ser um escrivão Maybe Quer saber Na real Vou fazer isso agora Porque senão eu vou esquecer Eu acho que é uma Uma bela Acho que alguém sugeriu isso Porque a gente colocasse ele aqui Como um Scholar Tá vendo Tá vendo Vários Scholar Vários Scholar aqui Inclusive Talvez eu não precisasse de tantos Eu tenho um escrivão E vários Scholar Deixa eu colocar um outro Scholar aqui Deixa eu achar o Loban aqui Pra ver se ele se encaixaria aqui Aqui ó Pronto Tá vendo Vamos colocar ele aqui Como Scholar Eu quero aposentar uns aqui Eu acho que tem demais Nibu Nisha Commander Scholar Necromancer Deixa eu tirar esses caras aqui Eu não preciso de tantos Mas eu preciso de mais um escrivão Tirar você daqui também Vou colocar mais um escrivão aqui Que eu acho que vai dar bom O Luquinha ele já tá ali Então eu não quero utilizar ele aqui Poderia ser a Tigres? Não Poderia ser alguém que não tá fazendo O Valdemar por exemplo Valdemar pronto Você é o novo escrivão Por quê? Porque sim Simplesmente porque sim E o Júlio César Realmente a gente tem que aposentar ele né Deixa eu fazer isso galera Eu vou trocar ele aqui com alguém Pronto galera O Júlio César tá aposentado com sucesso Tá certo? E agora O único problema É que eu vou ter que vir aqui E trocar esse lugar aqui E tirar o Júlio César aqui E colocar o Hal 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 Pronto ok Assim eu não vou ter problemas com ele aqui né Certo ok E deixa o Júlio César Fazer o que ele quiser Basicamente isso Ele tem lá algumas profissões e tudo mais Mas basicamente ele tá fazendo o que ele quiser Eu preciso de fazer mais quartos provavelmente né Provavelmente eu vou precisar de fazer mais quartos O cara realmente ficou chateadíssimo A galera tá saindo Ok ok Legal Deixa eu olhar uma coisa Acho que tá tudo zoneado Na real está E na real todos os quartos estão feitos né São bedrooms Não são? São Deixa eu ver se tem algum bedroom aqui que tá desocupado Só pra garantir galera Um segundo Na real por incrível que pareça Tem alguns bedrooms que estão desocupados Tá vendo? Então talvez não precise me preocupar tanto assim Uma coisa que eu preciso me preocupar É que isso aqui não tem Chests Vou colocar uns aqui Põe de gabro aí Põe de bolchita Acabou né Ok Então preciso fazer mais E a galera tá fazendo o que tem que fazer Beleza Ok Tá ótimo Talvez fosse interessante Fechar os portões Talvez Sempre é interessante fechar os portões Vamos lá Membridge Pull the lever Fecha aí O gato vai morrer Quer ver? Não Ou no Nilo do céu Véio do céu Tira isso aqui O que o cara tá fazendo lá fora Véio Ele passou aqui por baixo Foi isso Foi Vai Edson Não faz isso mais não Pull the lever Ok Deixa eu ver Por que ele tá passando aqui por baixo Isso aqui tá fechado Não tá? Tá Vamos pegar da trap zone aqui também Pull the lever Ok Assim eu quero fechar aqui O gato morreu Com certeza E abri a trap zone pro Nilo não ficar preso Cadê? O Nilo vem embora Ok Porrada de gato ali Meu Deus do céu Tá Fecha a trap zone agora Pull the lever Ok Cadê? Aqui Vamos ver se alguém vai morrer Ok Beleza Ok O que aconteceu? O ganso foi morto Começou a chover O ganso foi morto O Júlio César tá batendo na galera Tá Isso é ruim O cara tá procurando briga E ele tá brigando com o ganso Ah Júlio César entrou aqui Brigou com o ganso Tá bom né Com o ganso tá tranquilo Com o ganso tá tranquilo O problema é quando ele começar a brigar com a galera Se a gente acompanhar ele aqui galera Olha só Cadê? Júlio César Se a gente acompanhar ele aqui A gente já vai ver problemas Estão socializando E tal Escutando uma poesia Por enquanto tá tranquilo né Ó Foi Se recuperar Provavelmente o ganso Mastupou ele de alguma forma E agora vem fazer Zoelho ali com os ganso Em pastry Em trabalho Deixa ele fazendo o que ele quiser aí galera Talvez assim ele Fique mais Mais tranquilo Vou recuperar da Da coisa de novo Evidentemente ele tá machucado Ele já desistiu Guardar alguma coisa Assim vai né Lucas Lunes também não tá muito feliz não Lucas Lunes é um pouquinho mais complicado Que ele é um Dwarven Child Dwarven Child é mais difícil você Lidar Link Bone Bolts Vou fazer alguns Bone Bolts Tá bom Faz aí Bone Bolts é bom pra gente treinar E é um jeito de a gente dar Tipo utilizar Os ossos que a gente tá criando Pra alguma coisa Tá bom Muita coisa aqui Ok Ah Deixa eu olhar aqui galera Se a gente achou lava Não é possível What the hell 129 é o último andar Não é possível Que a gente não vai achar lava Vamos pro 120 Aqui lá no 120 Eu vou Fazer alguns túneis Exploratórios Porque assim Não faz sentido Não faz sentido A gente tem achado Eu não tenho visto né Será? Não Porque Daria pra ver Com isso aqui A gente realmente não achou Tá Legal Ok Ah Vamos aqui Antes que eu esqueça galera Porque isso aqui é uma parada Que a gente esquece muito Deixa eu vir aqui na Guildhall Aqui Pronto A Guildhall tá pronta Tá vendo? Eu preciso Seri Tá errada Pede céu O que que eu fiz? Tá muito errado Putz Tá muito errado Isso aqui não tá simétrico Com isso aqui Tá vendo? Porcaria Pera que eu errei Antes Demito Tá Não Não tá legal Mas tudo bem Vou fazer uma Meeting Zone Aqui E Essa Meeting Zone Vamos lá De novo Meeting Zone Ela é daqui Até aqui Beleza Então Accept Essa Mint Zone Aqui É uma nova Guildhall E agora eu tenho que ver Qual Guildhall Que eu prometi Deixa eu achar aqui Um segundo Tá galera Eu tô vendo aqui As únicas guildas Que nós temos aqui É de Farmer E a de Craft Eu acho que foi a de Craft Que a gente prometeu Então eu vou clicar aqui em Craft Tá Então a guilda tá estabelecida aqui Deixa eu só garantir Essa guilda aqui é de quem? Farmer Não Então tá correto Definitivamente tá correto Deixa eu olhar um bagulho É uma Guildhall Ok 2000 né Essa aqui ainda provavelmente não é uma Guildhall Meeting Place só Precisa de 2000 pra dar certo Ok Então vamos primeiramente Smooth em tudo aqui Fez smooth Perfeito É a primeira coisa que a gente vai fazer Depois a gente vai fazer os caminhos aqui Então Certo Certo Ok Maravilhoso Outra coisa Lá nos templos Cadê o fucking templo aqui? Lembra que esse templo que a gente tá trabalhando? Ó A gente já tá valendo mil Tá vendo? Só que a gente precisa de 2000 Então tem que colocar tranquilo aqui ainda Vamos Fez engraving tudo aqui Maravilhoso Eu não sei se a gente vai chegar em 2000 Cara É muito pequeno pra chegar em 2000 Vamos ver aqui Coloca Seudstone Ali As de bullshit Eu quero utilizar em outro lugar Coloca isso aqui Seudstone Gabro Seudstone Tá certo? Então coloca um monte de estátuas aí Isso aí vai valorizar bem os nossos lugares aqui Outra coisa que eu gostaria de fazer É colocar aqui ó Furniture Eu quero colocar umas tables aqui ó Uma Outra coisa de sultstone O sultstone tá ótimo O sultstone perfeito E coloca aqui Furniture chair De mudstone tá ótimo Bota as de mudstone aí Tá certo? Ótimo Isso aqui vai começar a virar um templo Tomar a cara de um templo Olha Por que que What the hell? Não entendi Por que que tem um burrinho aqui Burrinho costuma ser de pen pastor Isso aqui não é pen pastor Isso aqui é um Ah porque todos os visitantes Tá Não 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 Tá Não Tá Tá Ótimo Ok Legal Ah Vamos olhar o nosso prefeito Agora Ele ainda tá triste com o quarto dele Vamos olhar por que Tô achando que ele tá achando o quarto dele pequeno Vamos botar aqui Furniture, estátuas Boto aqui de bauxita De bauxita, pronto Vamos ver essas estátuas aqui sendo feitas Vamos ver se isso aqui vai ser o suficiente Cara, nossa quantidade de bebida aqui Diminuiu bastante, né? Como é que eu tô de sementes? Acho que é melhor vir aqui Cadê? Labor place Labor kitchen Eu dou de sementes de pump helmet, por exemplo Não tem Como é que eu estou? Nem tem Como é que dá de sementes de pump helmet? Não tem Mas eu devo ter bastante pump helmet, certo? Então bastante uva Interessante Ainda tem bastante aí e tal A galera tá utilizada bastante, mas isso ainda tem muito Mas pump helmet tem 100 ainda Tem 100 pump helmets ali que nem estão sendo utilizados Essa é a grande verdade Embaixo do estátua Isso aqui já foi o suficiente Já foi o suficiente Só essa estátua aqui já foi o suficiente O cara já ficou feliz No dia de 25 Que ele é fato Colocou aqui Ah! Inclusive tem uma estátua aqui que eu achei muito da hora, galera Acho que é essa aqui, ó É exatamente essa aqui Essa aqui é da criação do nosso templo Do nosso cois aqui, ó Exatamente na sala do barão Achei muito da hora Os caras colocaram isso ali Acho que foi uma coincidência Pra ser muito sincero Essa aqui também é do deus de novo, né? Ok Tá, então Agora você tá feliz, né? E a gente não exportou braceletes Então tá tudo tranquilo Beleza? Beleza, galera É o seguinte Vou encerrar esse episódio Uh! Vocês estão tentando ir embora, né? E eu fechei aqui Da hora Ah! Eu vou encerrar esse episódio Eu espero que vocês tenham gostado, tá? No próximo episódio a gente volta aqui Eu tô tentando achar magma Mostrei pra vocês Olha só Tentando achar magma Mas tá complicado Cara, não tá achando Não sei Cadê o magma aqui Tá procurando Lá no Menos 120 Eu vou Fazer alguns turnos exploratórios Não é possível Provavelmente a gente já passou do magma Não é possível, tá? Mas eu vou encerrar Espero que vocês tenham gostado Mais prazer ter vocês comigo Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra gente ter um conteúdo Não se esqueça de deixar aqui nos comentários Deixando aí suas sugestões pra série Eu vou tentar catar o máximo possível aí E é nóis, tá bom? Abraço E até o próximo episódio Tchau, tchau